Falar em notícia, notícia boa, né? A gente tá no mês de outubro rosa, esse mês inteiro de campanha de prevenção a um dos tipos de câncer que mais afetam as mulheres, que é o câncer de mama. E a gente vai falar agora que com o avanço da ciência e da tecnologia, a descoberta de predisposição a doenças antes mesmo de surgirem manifestações clínicas, acabou tornando-se aí uma realidade. E um bom exemplo disso é o exame genético para câncer, que é capaz de analisar se há presença de genes alterados no organismo, que podem aí aumentar o risco de desenvolver a doença. Com esse suporte, com o suporte desses exames, é possível definir os melhores tratamentos, identificar o problema de maneira precoce ou ainda, que é mais importante, prevenir o surgimento de um câncer. No entanto, esses exames ainda são poucos conhecidos, pouco falados e geram muitas dúvidas. Justamente para a gente tentar esclarecer algumas delas, a gente vai conversar a partir de agora, a gente está recebendo aqui a bióloga, com doutorado em genética, Isaura, doutora Isaura Gomes. Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, pessoal! Agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante, que é o câncer de mama. A gente está, como eu falei, no mês ainda de outubro rosa, e a gente usar a medicina, a tecnologia a nosso favor, como foi dito aí, é capaz até de a gente evitar que um câncer venha a ocorrer. Então, vamos começar explicando como são esses exames, quais são os tipos que eles estão disponibilizados hoje aqui para a gente? Isso! Eu acho que é importante ressaltar logo nesse início, que o câncer de mama hoje é o mais incidente em mulheres no Brasil e no mundo. Uma parte desses cânceres, em torno de 10% a 15% deles, tem uma origem hereditária. Isso quer dizer que pode seguir nas gerações de pais e filhos. Quando há o envolvimento de um gene alterado, de maneira hereditária, a gente consegue fazer esse mapeamento, identificar essas alterações e entregar esses resultados para a paciente. E aí, tanto a paciente quanto o médico conseguem conduzir de maneira muito mais assertiva. Conseguem, por exemplo, fazer com que essa paciente faça exames de rotina, mais precocemente e a partir daí consiga diagnosticar. Conseguem fazer qualquer conduta terapêutica a partir disso. E aí a gente consegue, como eu falei, que é o mais importante, até evitar que esse câncer venha a acontecer. Mas esses exames, como eles são feitos? Ele está acessível para as pessoas? Como é que está essa questão hoje no mercado mesmo, na disposição desses exames? Então, esse exame é uma coleta de sangue ou até mesmo na saliva, é possível realizar todo esse mapeamento genético. E uma coisa que é bem legal é que, como a tecnologia vem avançando, os exames estão ficando cada vez mais baratos. Então, atualmente, a gente não tem a cobertura pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, mas ele já pode ser realizado se houver um pedido médico junto com o relatório pelos planos de saúde. E no particular também, ele vem cada vez barateando mais, tornando mais acessível a população, ficando mais democrático. Uma outra coisa bem legal é que esse tipo de exame, por ser um mapeamento genético, não é um exame que precisa de repetição. Então, ele tem um custo um pouco maior do que os exames que a gente costuma fazer, mas é um exame único. Ah, isso é feito uma vez na vida. Isso é feito uma vez na vida. Existe alguma fase ideal, então, para ele ser feito? Pode ser feito na infância? É melhor quando a criança, a pessoa já está mais desenvolvida? Para quem é ele indicado? Em que período ele é indicado para que seja feito? Então, primeiro que para esse tipo de exame, por ser um exame genético, existem ainda alguns tabus em como pode ser realizado, né? Então, não é realizado em crianças, mas tendo uma maioridade, então, a partir dos 18 anos, pode ser feito um contato, principalmente com um médico geneticista, ou um médico oncogeneticista, que vai fazer todo um histórico daquele paciente. Então, vai investigar se na família tem uma predisposição genética, se tem outros familiares com alguns tipos de câncer, como de mama, ovário, pancreático, próstata metastático. Então, vários tipos de câncer, o médico geneticista vai fazer essa investigação, indicar para o paciente fazer esse exame, e aí sim ele pode ser realizado. Sempre precisa desse aconselhamento genético. Tá certo. Então, a gente está falando de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologias. Só para a gente ressaltar, são exames que são também assertivos e que têm total segurança, não é isso, doutora? Sim, com certeza. A tecnologia vem avançando muito. Então, com os estudos, as inovações, a gente consegue descobrir cada vez mais todos os genes, como você mencionou, associados ao desenvolvimento dessa doença. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, já é possível avaliar dois principais genes e até mesmo painéis que envolvem 45 genes ou até mais do que isso. Todos eles associados ao desenvolvimento do câncer. Então, com esse mapeamento, a gente consegue entregar um resultado muito assertivo e muito seguro, à luz de tudo que a gente já conhece atualmente na medicina. Para a gente só situar o nosso telespectador, há um tempo atrás, repercutiu muito a história da atriz Angelina Dioli, que fez um exame, foi detectado que ela, provavelmente, em alguma etapa da sua vida, ia desenvolver um câncer de mama e ela acabou antecipando uma cirurgia. Então, serve para isso também, para esse tipo de antecipação, como a atriz fez, doutor? Esse exame foi justamente o que a atriz fez. Então, lá atrás, ela fez, acho que 10 anos atrás, esse exame, era um exame que já era realizado, mas ele tinha um custo muito elevado. Então, não era acessível para a população. Com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu baratear a forma como o exame é realizado e consegue, com mais acurácia até do que tinha 10 anos atrás, entregar um resultado fidedigno para essa paciente. No caso da Angelina Dioli, particularmente, ela tinha uma alteração em um gene que a gente chama de BRCA1, que é um dos principais genes associados ao desenvolvimento dessa condição. Quem tem uma mutação nesse gene, pode ter uma predisposição aumentada de até 87% para o desenvolvimento do câncer. Então, são pacientes que precisam de um acompanhamento muito mais assertivo no médico para não chegar a desenvolver a condição, não chegar a desenvolver o tumor. Tá certo, doutora Zara. Só para a gente finalizar, esse exame já está sendo feito aqui em Teresina? Tá sim. Vários laboratórios aqui já têm à disposição, pode ser realizado tanto no sangue quanto na saliva e é amplamente já difundido. Então, consultem primeiramente um médico, avaliem direitinho qual a condição. Os médicos principais são geneticistas e oncologistas, mas até um próprio mastologista, ele pode indicar a realização do exame e diversos laboratórios aqui conseguem fazer esse exame com uma acurácia muito grande. Tá certo, adorando essa conversa, esclareceu muita coisa, simplificou também o assunto para que a gente entendesse. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Recebê-la.